How Stuff Works é legal saber! Em uma escala global, as turbinas eólicas geram atualmente tanta eletricidade quanto oito grandes usinas nucleares. Uma grande turbina eólica típica pode gerar até 1,8 megawatts de eletricidade ou 5,2 milhões de kilowatts hora anualmente, sob condições ideais, o suficiente para energizar quase 600 residências. As duas maiores vantagens de usar o vento para gerar eletricidade são mais óbvias. A energia do vento é limpa e renovável e não há risco de uma escassez de ventos. Mas há inconvenientes também. As turbinas eólicas nem sempre funcionam com 100% da potência, como muitas outras fontes energéticas, já que a velocidade do vento é variável. Outro ponto importante é que quando se trata de turbinas eólicas, a localização é tudo. Saber quanto vento existe em uma área, qual sua velocidade e duração, são fatores decisivos para a construção das chamadas fazendas eólicas eficientes. O uso da energia eólica cresce cada vez mais, principalmente nos países desenvolvidos. O HowStuffWorks explica como funciona a energia eólica. HowStuffWorks é legal saber! HowStuffWorks Como funciona a energia eólica cresce. O gu sokór машina Como funciona a energia eólicaAta emocional paraлишre a energia eólicaON. O hoe das maiores incor� da energia eólicas eficientes.